E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Niter88, e se você tá aqui, provavelmente você tá tendo problemas de performance no VRChat. O VRChat foi atualizado e o menu de configurações mudou, ficou mais fácil de trocar configuração, mas eu vou mostrar pra vocês direitinho como configurar, presta atenção, tá bom? Eu vou deixar também aqui uma playlist no final do vídeo, essa playlist, esse é o primeiro vídeo, e eu vou fazer vários vídeos acompanhando vocês e fazendo outras coisas dentro do VRChat. Então aumentando o FPS, criando conta, o que que precisa pra fazer avatar, como é que faz um avatar, esse tipo de curiosidade que todo mundo tem. Então dentro do VRChat, vocês vão apertar ESC e vai ter esse botãozinho aqui, SAFETY, vocês vão clicar nesse negócio aqui, tá bom? Nessa configuração aqui, você vai clicar em Performance Options, e aqui tem Avatar Performance, Dynamic Bonus, que eu vou mostrar depois pra vocês, e tem Advanced Graphics. É aqui que a gente vai olhar dessa vez, tá? Aqui tá no Ultra, você pode olhar naquele prédio ali que vai alterar, ó, eu vou colocar no Low, olha ali, ó, tá vendo que tá alterando? Eu vou colocar no Ultra de novo, e no Low de volta. Você pode ajustar essa parte aqui de acordo com a sua necessidade, então eu vou, por exemplo, deixar no Low aqui pra mostrar, e eu vou diminuir também o Anti-Ali, e eu vou botar Disable. Essa, então, é a primeira dica de Performance, presta atenção na segunda. Você entrar em mundos com avatares cheios de parafernália, isso afeta o seu jogo. Vou ensinar você, então, a otimizar os avatars pra parecer som necessário e não ficar lagrando a sua placa de vídeo. Dentro do jogo, você vai apertar ESC, vai no mesmo menu, em Safety, e você vai nessa opção aqui. Tem Máximo, Normal e Noni. Noni é a mais pesada delas. Você vai em Custom, aqui você pode escolher qual tipo de pessoa você vai configurar. Você vai em cada um desses e vai botar a configuração que você quer. Você pode ativar e desativar a voz, ativar avatar, áudio dos avatares, partícula, shader, custom animations. Eu aconselho deixar só esses três primeiros aqui. E aí no Friends você pode colocar todas as opções que você quiser. Ou, enfim, personaliza como você prefere. E a outra dica, então, é utilizar mapas leves. Essa parte aqui é mais importante até do que dos avatares. Isso lembrando que você vai ter, às vezes, 20 avatares pesados carregando no mapa. Mas se o mapa for pesado, você até sozinho vai lagar dentro do mapa. Então, olha isso daqui. Dentro do seu jogo, você vai clicar em Ask, você vai em Worlds, você vai colocar em Search aqui em cima. E você vai pesquisar, pode ser BR. Vai aparecer aqui a cidade, Niter 88. Ou você também pode pesquisar Niter 88 aqui, ou só Niter assim, ó. E já aparecem aqui os mapas pra você. Esse daqui é o mapa BR mais heavy. Você tem aqui o seu dinheiro, Nelson. Você pode comprar coisa aqui dentro do mapa. Então, se alguém sumir com os itens, não tem problema. Isso aqui tem um sistema monetário certinho. Tem bastante coisa. Tem cinema. Tem sistema de trabalho. Tem tudo que você puder imaginar aqui dentro. Tem ou vai ter um dia. Dá pra desativar aqui na configuração de sol e sombras. O sol ou as sombras, ó. Vocês veem que fica sem as sombras e o sol. E isso pode aumentar o seu FPS. A gente tem o sistema de login ali na parte de baixo. Agora tem um basquetezinho também pra vocês jogarem. Tem cinema. Tem sistema de trabalho. Vocês podem ver que tem aqui o caixa eletrônico. Fiquem à vontade pra conhecer, pra usar. É bem bacana. Tem espelho de titã também. O espelho de titã é logo ali naquele prédio. E eu vou deixar pra vocês aqui a playlist pra vocês assistirem com as outras dicas. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, me segue no YouTube. Lembrando que seu like e seu comentário ajudam muito o canal. Então, considera se eu te ajudei e me ajudar também com esse likezinho e esse comentário. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho